Vamos nós galera Tô saindo aqui de casa né Saindo aqui de casa aqui pra mim ir lá no Maranguape Ali no Maranguape aqui na No Maranguape ali na ML né Vou Vou ver Vou ver se eu compro aqui a Vou ver se eu compro aqui a lanternazinha Traseira Só a lente né Aconteceu Imprevista por lá E quebrou A lanterna Traseira Aí nós vamos ver ali se a gente consegue Comprar uma Pra deixar a ML do jeito que Que é pra ser né Vou Eu fiquei de mostrar pra vocês a ML de dia Tô indo aqui agora no No Lava Jato lá do Do nosso amigo Lá no No Maranguape Lá na Estética Tô indo lá no Lava Jato lá né Aí Vou mostrar ela pra vocês E Vou mostrar a colocação da Lanterna Porque a galera aí tá só me perturbando aí Pra ver a ML Aí eu tô fazendo esse arrudo aí aqui todinho galera Também porque A ML também tá atrasada né Não tá com a documentação em dias ACB não ACB Os Os guardas da cancela já se acostumaram com ela Veio passando com o ACB ali direto né Aí já se acostumaram com o ACB já E Graças a Deus nunca embaçaram não No escapamento E nem no suporte de placa Graças a Deus Já me pararam várias vezes já E E nunca Disseram nada não Sobre o escapamento Sobre O suporte de placa Graças a Deus né Aí Quando eu botar a ML Zinha em dias Aí Vou Vou voltar a passar pela cancela E eles vão se acostumar né Também com a ML Zinha Aí não vou embaçar muito na ML né A ML Aqui é uma botinha Zinha antiga É 125 Motorzinho a partida né Só que esse motor a partida não é dela Era do 2003 Aí o O rapaz lá Colocou nela E regularizou e tudo né Já peguei ele já Só no ponto de andar Aí Também lá Era do interior E ele também não Não fazia questão de De botar em dias né Foi a questão de botar em dias Aí ele ficou aí Só quatro anos aí Sem pagar as bichinhas Aí agora eu trouxe ela pra cá Aí eu trouxe ela pra cá E Vamos ver se a gente consegue regularizar ela Pra gente ficar transitando com ela né Uma motinha boa pra eu ir transitar com ela Aí eu descanso mais a CB Nosso amigo Sai de uma faixa pra outra Sem dar um pisca né Sem me avisar Graças a Deus eu tô de ML Disposto de ser bem Eu ia me esborrachar na traseira dele Deus o livre A MLzinha aqui pelo menos Pelo esse painel aqui Marca 100km Ah pelo painelzinho dela aí Tá marcando 100km Eu acho que é o Que ela consegue dar né É 100km E vamos ver se a gente Dá um grau na ML né Primeiro eu vou aqui no Lava Jato Depois nós Nós vamos lá no Numa loja Às vezes a gente Encontra as peças dela Porque Essas motinhas antigas As peças são São mais difíceis de encontrar né Vamos passando aqui parceiro Estamos chegando aqui Só beleza E aí É só dar o grau Pivete Sempre 20 É sempre 20 Vamos nós Galera Vamos saindo aqui do Do Lava Jato né Aliás já saindo né Vamos saindo Tô no Moína agora Sentindo o caso Já coloquei a lanterninha né Eu ia gravar a lanterninha Ia gravar colocando a lanterninha Mas Eu fui só olhar o preço Aí aproveitei e comprei logo Aí eu Eu fui ir num canto Aí eu vi que lá era mais barato Eu comprei lá E já coloquei Eita sol quente Eita sol quente Só o pai de Sérgio Aí Chegar ali na Galinha em casa ali Aí eu vou mostrar A Tio Deizinha pra vocês Beleza Beleza O pai de Sérgio Tá convidando lá O aniversário aí Da Da menina dele Ali na A barbearia ali Do nosso amigo Sérgio Aí Vim dar cá um parecido Aí no aniversário Vim dar cá Vim dar cá Vamos dar uma passadinha por aqui Aqui nós vamos dar uma cortadinha Vamos dar uma cortadinha aqui Os vão estão parando ali E vamos descer Aqui nós Todo dia a hora dessa eles estão parando aí Mais ou menos aqui umas Umas duas horas Mais ou menos umas duas horas Aí eles estão Nessa paradinha ali E aí 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 Um coisinha pra ter buraco E aí 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 a tidezinha mais ou menos que a lanterninha que eu disse que ia colocar que quebrou vou ter os piscas original dela provavelmente mais na frente eu vou botar o painelzinho dela é o painel original que ele tem tem RPM tem RPM tudo como eu ia dizendo esse motorzinho aqui não é dela motorzinho aqui é da 2003 motorzinho é da 2003 ah pá ó